Meus amigos, essa parte aqui a gente não filmou, mas é uma coleção de cactos fantásticos que tem aqui no Paú de Graça Aranha da nossa amiga Cleide. Eu vou pegar o celular aqui para mostrar, para a gente identificar alguns cactos aqui, porque ela tem muitos. E aí é legal que essa moça, ela está fazendo fecundação de cactos também. E está dando muito certo, não está? Está sim, principalmente do que eu mais queria, esse daqui, o astro astérias. Apaixonada, e eu fiz polinização e já semeei, e com poucos dias... Você falou comigo que foi seis dias, já tem... Seis dias. Posso pegar aqui, posso filmar ali para o pessoal? Pode, pode. Devagarzinho para o pessoal não reclamar que fica tonto no vídeo. Aqui você fez de outras também, né? Aqui é o mamilar e mamilares. Olha aqui gente, como é que está nascendo, está brotando. E aqui... E aqui dentro é o astro astérias. Vou pegar aqui só para ter um pouco mais de luminosidade. Seis dias, já está assim? Isso. Tem mais de... Pela vantagem rápida aí, tem mais de 30 cactos desses, sem dúvida nenhuma, né? Fantástico. Vamos identificar o que você pode mostrar para a galera aí, quem tem dúvida de identificação. Eu fiz um vídeo esse dia, Cleide, de um aplicativo que faz identificação sobre, principalmente, folhagens e flores. Mas o cacto não vai pegar todos. Aí é bom sempre a gente fazer identificação, né? Sim. Eu... Esses que eu compro com identificação, eu já coloco a plaquinha, né? De identificação neles. Porque a maioria eu compro, assim, sem identificação, então fica difícil para mim saber, né? Vamos mostrar o que você sabe. Ó, igual esse daqui. É o Mistax, né? Esse daqui veio do Rio Grande do Sul. Nossa Senhora. A maioria dos que tem a plaquinha, eles vieram do Rio Grande do Sul. Esse daí também veio? E esse também. Scolcere, esse daqui. Alguma coisa assim, sabe? Porque tem nomes que a gente não sabe nem pronunciar, na verdade, né? Não, e a gente consegue explicar para o pessoal que a pronúncia, às vezes, não é o que a gente... Esse daqui é o Tigeliana. Aquele lá de trás. Esse daqui é o Maginimama. Maginimama. Parkinsoni. Esse daqui é o Parkinsoni. Esse daqui é a Raviana Compelos. Raviana Compelos. Esse daqui qual que é que eu pulei aqui? É o Parkinsoni. Que eu olhei para o cacto, gente, e não olhei para o celular. Onde que estava? Esse daqui é o Gorsi, né? Que eles falam que é igual um chuchu, né? Para mim, assim, todos os cactos gordinhos, eu sou... Leptacanta. Esse daqui. Aqui tem o Astro, Astéreus, né? Eu sou Xodó, pelo direito, né? Ornatum. Olha, esse daqui, para mim também, olha só que coisa maravilhosa, galera. Astropitum Brasil. Olha a altura dos espinhos dele. Esse daqui é o Astro Ornatum e esse daqui é o Astro Nudum. Olha, você pode ver, olhando, parece. Não são iguais, né? Não são iguais. Esse daqui, você está vendo? A curvinha dele é bem diferente. Pois é, muita gente passa e acha que tudo é igual, né? E aí, quem faz coleção vai saber do que a Cleide está falando. O Odizi, esse daqui é o Loidi. Esse daí a gente tem ele em casa, parece que ele está murcho, aí a gente joga água e mata ele. Ele não é assim, tem que conhecer o cacto. Buiningui, esse daqui também. Eu falo para você que esse daqui eu nunca tinha visto? Pois é, é tipo assim. Olha que fantástico. Alguns nunca floriram aqui, né? Ainda, né? Esse daqui é o Miliostigma 4 Quinas. Fantástico. Esse daqui ele não tem identificação. A identificação dele eu comprei assim, né? Aham. Então, alguns eu não conheço ainda a floração, não sei assim, né? Olha que pequenininho. Como vai ser esse pequenininho aí, ele é lindo. E lá em cima ela tem também o cacto pedra. Dois cacto pedras, né? Isso. Vamos subir lá para mostrar o pessoal? Rapidinho? Eu vou dar pausa aqui para a gente mostrar, que vale a pena. E aí galera, vocês já viram desse cacto aqui? Esse daqui é o cacto de pedra. Não é isso, Cleide? Litops. Cacto pedra, né? Litops. 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 Todos os dois aqui da mesma família? Isso. Ela estava me dizendo aqui, que esses dois aqui são plantados diretamente nas pedras, Nas pedrinhas. E a água ele recebe, a cada três meses eu coloco água neles. Espera aí, repete que o pessoal não vai. Quanto tempo? A cada três meses. Três meses? Caramba, gente. É uma família assim, é de fácil cultivo no caso, porque você não precisa de ficar regando, né? Você plantou ele, só que tipo assim, você viu que ele começa a desidratar, você vai e coloca. E a quantidade de água é mínima, gente, tá? É mínima. Então, ele é muito bom. Eu falo que é para exercitar a paciência isso daí. Então, eu tenho que comprar pelo menos uns dez desse daí, né, Aline? Ou mais. Vou pegar uns dez para mim, uns vinte para a Aline. Minha amiga, muito obrigado por você estar abrindo a casa, igual eu sempre falei. Os seus cargos são maravilhosos, um mais bonito que o outro. Que Deus consiga, que cresça mais ainda, né? Porque é isso que a gente pede sempre. Meus amigos, se você chegou até aqui no vídeo, eu vou falar o quê? Curte, compartilhe, segue o nosso canal, para que a gente crie esse hábito de fazer os vídeos com pessoas tão maravilhosas, que têm tanto conhecimento assim. Muito obrigado. Dá uma joinha para nós. É isso aí, dá uma joinha para nós. Abraço. Abraço.